Gente, o serviço está acabado. Foi assim que ficou o quintal do Queninho, entendeu? Esse foi o pouco que eu pude fazer. Aí eu deixei o mato tudo lá, só não puxei mais porque lá não tem portão e coisa e tal, e também não vai tirar o entulho. Mas fez bom porque eu matei a saudade quando eu trabalhava no formiguinho em ação, que a gente capinava e o terreiro não podia ficar nem com essas foinhas aqui, não podia ficar não, quando era nós, que era as formiguinhas em ação. Tinha ficado tudo limpinho, entendeu? Que eles entulham lá, a gente tirava tudo, a gente não deixava nada, limpava tudinho. Eu acho que vocês lembram, né, galera? Tinha uma galera muito legal para trabalhar comigo. Nossa, eu agradeço vocês demais. Os meninos que trabalharam comigo, foi uma época muito boa da nossa vida. Eu aprendi muita coisa, porque acho que foi cada um ensinando um para o outro. E aqui acabou o nosso serviço. Vamos ver se agora, eu acho que vai aparecer outro, que é uma de roçar. Aí a gente vai filmar de novo para poder a gente colocar na internet, no meu YouTube, no canal do YouTube. Então, vocês não deixem de curtir e se inscrevam no meu canal lá no YouTube para poder vocês verem as minhas aventuras, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, é só aventura. O que foi? Ai, meu Deus, espera aí, gente. Eu vou receber... Arruma essa roupa. Eu vou receber agora o meu pagamento suado. Isso, isso. O meu pagamento suado, sabe? Nem foi meio-dia de serviço. Ei, o querinho. Esse é o meu cash que eu estou recebendo, né? Então, valeu a pena, né? Eu só não posso contar para vocês o que eu vou fazer com esses 50 reais, né? Foi muito bem ganho. Então, assim, ele também vai ser muito bem gasto. Então, fica assim, gente. Tchau para vocês. Até a próxima.